Olha gente, pra você que acompanha o Araguaia Notícia, tem mais informações da festa do Piqui. Eu tô ao lado do secretário de turismo e também de esporte aqui de Pontal do Araguaia, o Ralfres Melo, que vai nos falar da programação, do que vai ter aqui neste grande evento. Ralfres, tudo preparado pra essa grande festa? Isso, tudo preparado. Além dos shows, no domingo a gente vai ter a Corrida do Piqui, junto com a equipe do Severino. Quero agradecer o apoio da equipe do Severino, que vem nos ajudando no ano passado, esse ano de novo. Vamos ter o rachão do Piqui, né, com o Secreta Bike, fazer um percurso dentro da cidade, entrar em alguns pés de Piqui. Às 7 da manhã a Corrida, às 9 da manhã esse rachão do Piqui aqui no município de Pontal do Araguaia. Olha, é importante frisar a questão do estacionamento aqui da festa, como é que vai ser feito? Isso, o estacionamento, o prefeito Adelcino teve uma brilhante ideia, vai doar, vai ceder para as pessoas aqui do município de Pontal do Araguaia e vai doar 20% da arrecadação no nosso estacionamento. Vai ter uma área de estacionamento logo depois do palco? Isso, isso, vai ter uma área específica para estacionamento, no fundo do palco. No fundo do palco, delimitamos uma área de estacionamento para que seja explorado esse estacionamento, que 20% da arrecadação desse estacionamento vai ser doado para a Casa de Apoio Apobag em Barretos. É bom frisar, vai ter também o rachão do Piqui, né? Fala para o pessoal como é que vai funcionar esse rachão. Rachão do Piqui é uma corrida de ciclismo, de motambike, que o percurso vai ser dentro, próximo aqui ao evento. Vai ser parte na mata, no asfalto, então vai ser um percurso bem praticado aí pelos esportistas do ciclismo. Agora vai ter as competições do Piqui, né? Quem come mais Piqui, quem quer o maior roedor de Piqui, o maior Piqui, tudo isso vai ter também. Isso, no sábado a partir das 11 horas vamos ter várias gincanas aí, o corredor do Piqui, o maior Piqui, vai ter o cabo de guerra, entre outras atividades aí durante o dia.